Adel. Não. Como é que é que fala? O Henrique Chaves fala Adel. Adel? Adel. 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 É dele ou é Adel? É Adel. Entendeu? Com piadinhas, não é engraçado. Tá, desculpa. Foi boa não, vem comigo. Corta ele aqui, vou te contar, ó. Gente, a Adel vai fazer uma turnê cercada de mordomias, meu amigo, caderninho. O tratamento VIP é digno de rainha, de diva. Tem vídeo da Adel e sobe o som. Dá pra me curtir um pouquinho, vai? Eu vou contar toda a história. Essa é boa, hein? Essa mexe lá no coração, hein? Olha, a Adel vai ficar hospedada em uma suíte de luxo com uma diária de 165 mil reais. Até ouviu o que eu disse? 165 mil reais. Ah, o dia? A diária. Meu Deus. É, durante esse período que ela vai estar em turnê. Os 24 shows da cantora vão acontecer na cidade de Las Vegas. E além do quarto luxuoso, a Adel ainda terá um mordomo e um motorista à disposição durante todo esse período, viu? O investimento parece que vai valer a pena, já que a expectativa é que cada apresentação da artista vai arrecadar aí cerca de 3 milhões e 700 mil reais, só pra venda de ingressos para o público, viu, meu amigo? É, a turnê de Adel por Las Vegas vai até o mês de abril, viu? Manda a dica lá pra sua mãe. Vou contar, a mamãezinha tá indo pra lá. Rapaz, Adel, vou te contar um negócio. Se o investimento valer a pena mesmo, 3 milhões assim, aí dá pra fazer ela ficar bem. Isso, hein? Coalhas brancas, mordomo. Esse retorno aí, né, da carreira. Tá bombando. A música é boa, a música é boa. Bota um pouquinho mais a Derela. Grande espetáculo. Tá apaixonado, agora manda aquele... Oi. Ó o Tese, que modelinho. É apaixonado, bebê. A mulher vai te cobrar depois, né? É bom mandar. É bom mandar.